A ferrugem da soja está tirando o sono de muitos produtores porque já foi registrada em praticamente todas as regiões do Paraná. O quadro na micro região de Pato Branco em relação à cultura da soja exige vigilância permanente dos agricultores. Isso porque a pressão da doença deve se intensificar daqui para a frente, conforme mais lavouras forem avançando em seu desenvolvimento e caso as chuvas permaneçam caindo no estado, conforme costuma acontecer em anos de laninha. O produtor Marcos Paulo Brandeleiro, com suas lavouras em Mariópolis, já colheu alguns talhões e trabalha na semeadura do milho. Mas a maior parte das lavouras ainda está susceptível à doença. A produtividade, apesar do clima meio atípico que tivemos, excesso de chuva, agora com o tempo dando uma normalizada, a produtividade até que está surpreendendo positivamente. Está boa a produção, sim. Como é que foi o comportamento das lavouras em relação à ferrugem asiática? Bem, Beto, essas áreas mais doceas que estão sendo colhidas agora, essas estão mais tranquilas um pouco. A ferrugem praticamente não atacou elas. O mais complicado estão as áreas mais tardias um pouco agora. O agricultor tem que ficar bem atento. Após um inverno menos rigoroso, sem o registro de geadas intensas e um período bastante chuvoso entre os meses de setembro, outubro e novembro, o estado do Paraná presenciou a chegada mais cedo da ferrugem asiática na safra de soja deste ano. O órgão gestor estadual do programa de grãos do IDR Paraná aponta que dos 180 coletores de esporos espalhados pelo estado, 75 já identificaram a presença da doença, com destaque para as regiões oeste, seguida pela região central e pela norte do Paraná. Mas aqui, no sudoeste do Paraná, a ferrugem já está bem presente nas lavouras. A recomendação da Secretaria Estadual de Agricultura é para que os produtores fiquem atentos e realizem aplicações preventivas de fungicidas, optando sempre por produtos que tenham eficácia garantida. Essa é também a recomendação agronômica para a região. O engenheiro agrônomo Emílio Montemezo destaca que a vigilância deve ser contínua daqui para frente. Nós estamos agora passando por um momento de bastante pressão de ferrugem, até pela questão climática. Nós tivemos alguns fatores esse ano que contribuíram bastante para essa incidência de ferrugem. Agora ela está chegando com bastante força. Então o produtor tem que ficar bastante atento, o monitoramento tem que ser frequente, os intervalos de aplicação tem que diminuir, procurar uma orientação técnica, trabalhar com os melhores produtos disponíveis. E a gente já tinha uma ideia de que isso pudesse ocorrer, tendo em vista também a captação de esporos de toda a região que vinha sendo divulgada amplamente. E na maior parte das áreas foi realizado então um manejo condizente com essa situação e com essa expectativa. Onde isso não ocorreu, as perdas vão ser bastante grandes.